Olá gente, um abraço para todo mundo, se você está chegando agora no nosso canal e é o primeiro vídeo que você assiste, seja muito bem-vindo no nosso canal, um grande abraço para você, lembrando que esse canal não compra visualização, não compra seguidor, se você gostar você se inscreve aí, se você gostar você dá seu like. Esse aqui ó, é um PA800, que me emprestaram aí para fazer um vídeo, olha como é que o bicho está novo, zerado, vou até abrir aqui, lembrando que eu não vou apertar os parafusos, porque, né, não se deve apertar muito para não, para que eu não corra risco de espanar, certo? Então, esses parafusos aqui, o certo é você colocar e encostar só, só para segurar, não vai segurar peso, não vai segurar nada, só para que você dê uma olhada, mas antes, quer ver, olha, isso aqui é um aparelho, isso só não tem caixa, mas é um aparelho de colecionador, né, olha, os bornes estão novos, originais, tudo, olha, perfeito, tá? O cabo está original, o cabo está escrito signos, mas tem cabo da signos, original, que não vem escrito signos, tá? Só para você saber, existe uns que não vem escrito. Ah, ó, aparelho, ó, pezinho original da signos, se você não, os pezinhos da signos são assim, ó, tá? Tem um PA que é diferente, o pezinho, o PA mais antigo, o pezinho é diferente desse, tá? Para você pegar um aparelho desse com um pezinho é quase impossível. Ó, não está muito apertado aqui também, não, está meio solto até. Tudo original, os parafusos. Está gosto pegar um aparelho desse na mão, hein? Pensa aqui, todos os aparelhos um dia foram novos, né? Aí, as pessoas destroem, ó. Original, saiba que tem esses capacitores aqui que são simens, são laranjados, tá? Originais também. Ó, transformador toroidal, esse é do mais novo. O mais antigo tem com transformador que não é toroidal, ok? Esse não tem o relêzinho na placa, ó, tá vendo? Tem só um relê aqui na fonte, o outro tem, o mais antigo tem o relê na placa ali, que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Ó, novinho. Vamos ver se eu consigo ver o transistor. Eu não vou tirar o transistor de saída porque, nossa, irmão, é, tira, tem que tirar a placa aqui, desmontar ali. Tem que soltar ele para poder ver, soltar a placa. Eu vou tentar ver aqui se o transistor de saída é original, mas, novo, do jeito que tá, com certeza é original, né? Deixa eu ver aqui, um... Aqui dali parece original. O outro lá é verdinho, é original também. Aqui é original porque... Tudo original. Olha, os que eu tô conseguindo ver são originais. Os dois do meio, original também. Ali, aqui, também original. Olha, gente, parece que é tudo original, tá? Todos originais os transistores dele. Tudo original. O aparelho tá igual o céu da loja. Dá até gosto de ter um aparelho desse, né? Muito bonito, né? Muito bonito. O som dele tá bem gostoso. Muito show de bola. Olha, ó, esse aí, quando saiu da fábrica. Se tivesse um aparelho desse pra vender na loja hoje, por menos de 5 mil você não compraria. Esquece porque um aparelho desse só alumínio da frente, os dissipadores aqui pra fabricar já custava caro. Por isso que as empresas não fabricam. Alguém comentou comigo, ah, ninguém usa mais esse tipo de dissipador aqui porque esse dissipador não é eficiente. Não usa porque é caro. Você vai ter que mandar fundir, mandar usinar o preço disso aqui, ó. Com o preço de dois dissipadores desses, o cara faz quatro amplificadores desses que eles vendem. Então pra fábrica não é mais essa frente, ó, o tanto de alumínio que tem aqui. Se for, e a estampa vai ficar caro pra estampar. Então se você for fazer só a caixa desse amplificador, você faz quatro amplificadores desses outros que você faz, que você coloca um alumínio normal lá e parafusa os transistores nele. Certo? Então saiba disso. Não é porque não é eficiente, é porque é caro pra fazer. Ok? Na época um aparelho desse aqui custava tipo, oito salário mínimo. Na época que ele era lançado, o PA 1800 custava dez, doze salário mínimo. Então era difícil de você comprar. Agora aqui é barato porque é usado, é velho, mas quando era novo era caro pra caramba. Certo? Era um dos aparelhos mais caros que tinha, eram esses signos aí pra vender. Eu lembro, os outros eram todos mais baratos. O standard era mais barato, o Nashvide era mais barato, isso aqui era um dos mais caros que tinha. Então, eu vou dizer pra você que é isso aí, ó. Curiosidade de você ver um PA zerado, novinho, né? Um abração pra você e até o próximo vídeo. Nós gostamos de vintage.